Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje é domingo, tá? Vou mostrar aqui um pouco do meu domingo pra vocês. Quase não vai ter tanta rotina aqui, tá? Oi! Confesso que tem muita coisa pra fazer. Oi! Oi! Tô cortando pão. Tá cortando pão, José, né? A gente tá muito melhor. É? Bom, gente, eu tenho algumas coisas aqui pra fazer em casa. Eu tenho almoço pra fazer, tá? Tenho que lavar a louça pra poder começar a fazer almoço, tá? Tô sem feijão cozido, tô sem feijão em casa pra cozinhar. Fui no mercado, comprei candida, sabão em pó, sabão em barra pra arear minhas panelas, né? Que eu tava sem sabão. E aí, é... Fui lá embaixo e esqueci do feijão. Entendeu? E aí a Cassiane foi no mercado com a mãe dela. Aí eu pedi pra ela trazer um feijão pra mim. Até ela chegar, vou organizar essa casa aqui. Eu quero colocar... Como é que fala, meu Deus do céu? Coxa sobre coxa no forno, até direita aqui, ó. Tá? Vou até colocar água pra ir descongelando, tá? Acabei de passar no mercado também. Quanto eu... Eu não sei se enquanto eu asso essas coxa sobre coxa... Põe lá fora, amor. Eu comprei essas pizzazinhas lá no mercado. Olha isso. Tá vendo? Eu não sei se eu vou assar agora. Provavelmente eu acho que eu vou deixar pra mais tarde, né? Pra de noite. E só pra gente experimentar. Porque falaram que a pizza desse mercado é muito boa, tá? E ao invés de eu comprar a grande e não ser boa, eu peguei só a pequenininha, tá? E aí, gente, vou fazer meu almoço aqui. Feijão não tem, né? Que eu falei pra vocês até a Cassiane chegar. O feijão. Tenho que... Vou trocar lençol só da cama do meu marido, tá? Porque tá muito calor aqui. Tava muito calor, gente. Ainda tá praticamente, né? Quem mora aqui em São Paulo sabe que tá muito calor. Gente, eu acho que o mundo inteiro tá passando por esse calor, tá? E eu acho que deve tá passando por essa frente fria também. E do nada, ontem estava um calor. Peguei uma cliente ontem pra fazer progressiva. Tava nove e meia da manhã, gente. Juro pra vocês. Era eu escovando o cabelo da cliente e o suor, gente. Eu coloquei uma toalha aqui nas costas pra secar o meu suor, que tava muito calor. Eu tinha dois ventiladores. E aí um é daqueles antigos que a gente trouxe da casa do meu sogro, que tava jogado lá quando a gente voltou pra cá, né? E aí, o que acontece? Ele tava muito sujo e ele não fazia vento nenhum. Aí o meu marido foi e depois eu achei que era um ventilador que tava com problema. Aí um dia eu fazendo faxina no salão, taquei lá fora. Aí passou, tipo, uma moça, né, que vive na rua, né? E aí perguntou se podia levar, se eu tava dando. Eu falei, pode levar, tá bom. Tinha dois. Aí quando foi o dia desse, eu liguei o ventilador. O outro que ficou, 220, né? Pronto, queimou. Tô sem o ventilador. E aí vou ver se eu compro um outro, porque não sei se compensa arrumar esse também. Nem sei aonde arruma, tá? E aí o que acontece? Não tinha ventilador. Isso tudo eu preciso comprar. Porque agora, dezembro, né, pra fazer progressiva, essas coisas, dezembro é um mês muito quente. Eu preciso de um ventilador, porque parece que o formal das progressivas usava mais ainda no calor, né? Pode comer? E aí, gente, eu derretendo. Quando foi, falando que ia chover, que ia ter tempestade, que ia ter queda de energia. E realmente, gente, quando foi à noite, teve tempestade e queda de energia. Entendeu? Pode comer, mãe? Não, pode não. Você não machuca, tá? Tá bom? A mamãe falou que não. É tem muso. Tá bom? Quando o lindo começar a mastigar, a mamãe deixa, tá? Vamos ouvir música? Taran, 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 taran. Mãe. Oi. Ó. Você tá vendo que você tá caindo? Olha como você tatuou. Olha a pessoa. Tá? E aí, gente, teve queda de energia. Choveu muito. Tira a mão. Choveu muito mesmo, tá? E aí... É. Hoje tá meio frio. Realmente, a frente fria que eles falaram que ia ter, realmente teve. Frente fria, tá? E tá meio friozinho. Até acabei de mostrar pra vocês. O céu, né? Tá bem nublado. De vez em quando o sol aparece, mas sobe. Aqui fora tá meio que frio. Dentro de casa ainda tá abafado. Mas olha o céu. Bem escuro, ó. Vendo? Tá bem nublado. Eu acabei de lavar uma remessa de roupa. Eu vou estender, porque tem as calças do meu marido. Pra lavar pro trabalho, né? E aí... É... Como é que fala, meu Deus? Eu preciso estender. Por mais que a minha é feriado, ele não trabalha. Dia de domingo e feriado, entendeu? E aí ele vai... Eu tenho que colocar pra secar, né? Coloquei a primeira remessa dele pra lavar. E aí agora eu vou colocar as nossas. Entendeu? Porque ele tá usando as calçadinhas dele pra trabalhar. Como não deu uniforme... Tipo, o único uniforme que deram pra usar é um colete pra usar por cima da roupa. E deram uma capa de chuva pra ele só. Mas as roupas é dele, entendeu? E aí eu falei pra ele, já vai acabar as roupas. Porque usando todos os dias, todos os dias pra trabalhar, já rasgou no joelho uma. Entendeu? E é isso. Aí tem calça aqui do antigo trabalho dele, que é do poço. Não tem emblema nenhum. É só uma calça azul marinho. Ele não quer usar porque ele tem medo de reclamar. Porque ele tem ninguém com essas calças. É lógico que não tem ninguém com essas calças. Ninguém trabalhava no poço, porque você trabalhava, entendeu? E aí, tipo... E aí ele tá usando as roupas dele. Então eu tenho que tá sempre lavando pra ele trabalhar, tá? E é isso, gente. Já mostrei aqui pra vocês como que tá as coisas, né? Fiz aí um tourzinho rapidinho pela bagunça, tá? Vou começar trocando lençol da cama do meu marido. Seu José vai guardar esses brinquedos, não é? Ó, brinquedo. É panela, ó. Que ele pega, ó. Tá? E aí vou colocar uma aguinha morna aqui nessa coxa e sobrecoxa pra ir descongelando. Tá? E é isso, gente. Já peço pra você se inscrever aí no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Curte, compartilha, comenta, tá? Arruma aí a dois mil inscritos, gente. Vamos lá, por favor. Tá bom? E é isso. Lavar louça, tá? Muita louça. Antes de ontem, a Júlia lavou. Ontem eu não tive tempo de lavar, tá? Eu trabalhei... Eu subi ontem. Eu desci... Era nove e meia. Aí subi correio. Depois dessa de nove e meia. Era uma progressiva. Então, o cabelo dela era bem grosso, crespo. Então, é... Exige mais um pouco de... Mais capricho, né? E aí, é... Depois eu desci. Ou subi correndo. Esquentei almoço. Almoçamos. E aí já desci uma e meia. E a gente já tava aqui no portão. Então, uma e meia. Depois dessa de uma e meia, atendi a outra de três, né? De três... É, de três horas. Depois das três horas, de quatro. Entendeu? E assim, gente. Querendo ou não, né? Eu subi tarde. Ainda desci no mercado pra comprar as coisas pra gente jantar, né? Tipo, fazer um lanche pra gente jantar. E é isso. Não lavei, tá? E hoje eu tenho que lavar, tá bom? E é isso. Como eu falei pra vocês, só vou trocar os lençóis da cama do meu marido. Como meu marido soa demais, então é o que mais tá sujo, gente, tá? Os nossos... Como a gente tá tanto calor, juro pra vocês. Vocês sabem que eu sempre troco os lençóis de cama, né? E toda vez que eu troco os lençóis de cama, eu sempre pego os lençóis da gente se enrolar. E aí o que que eu faço? Eu coloco atrás do travesseiro. O meu, do José, aí tem o da Júlia. E aí o que acontece? Do jeito que está dobrado, gente. Que eu tirei do guarda-roupa, ainda está dobrado. Juro pra vocês. Porque não... Como é que fala, meu Deus do céu? Tava tão calor, gente. Tão calor. O José tava dormindo sem blusa. Sem blusa de tão calor que eu tava... Ó, lindo. Com medo de deixar ele com blusa. E ele, sei lá, tem uma queda de pressão de madrugada. Ontem, vocês têm uma ideia? Mesmo que essa chuva tava tão quente, tão quente, que eu peguei o edredom, coloquei no chão, peguei mais uns lençóis, coloquei assim no cantinho do José pra deixar mais fofinho, entendeu? Em vez de eu colocar os colchões, os colchões não iam, tipo, refrescar nada, né? E aí eu falei, Júlia, vamos colocar os colchões no chão? Ela falou, não. Tá bom, vou colocar o edredom. Em vez de eu tirar o colchão da minha cama e colocar no chão. E aí eu coloquei esse edredom, coloquei mais uns lençóis no canto do José, peguei o José, ele tava dormindo sem blusa, coloquei ele no chão pra gente ir dormir. E eu peguei um outro lençóis e coloquei assim, tipo, no meu canto, sabe? Porque era no chão mesmo, gente. Mas é só, mas só tem osso. E a gente dormiu no chão de tão calor que estava, entendeu? Então, tipo, os lençóis, minha cama praticamente tá intacta, da Júlia também, só do meu marido que ele soa demais, entendeu? Eu vou trocar, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem do vlog, tá? Já peço pra vocês deixarem o gostei, tá? Deixei bastante comentário, tá? Que ajuda, né, no... Como é que fala, meu Deus do céu? Tanto na divulgação do canal, do vídeo e do YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e indicar ele pra mais pessoas, tá bom? Então é isso. Já deixa o like pra depois você não esquecer, tá? Bora lá. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri agora, né? E aí eu camil, e aí eu lavei direitinho e já coloquei aqui na panela pra ferver, tá? Não deu tempo de colocar de molho. Aqui são algumas panelas pra me lavar, essa daqui, essa daqui tem um pouco de arroz, eu acabei de fazer um arroz, tá? Acabei de fazer um arroz. Aqui, o que que eu fiz? Peguei a coxa, a sobrecoxa, gente, coloquei pra ferver, ela ainda tava meio congelada, tá? Coloquei pra ferver, pra adiantar o processo pra assar, sabe? Porque já é 3 horas da tarde, tá? Como a gente tomou café tarde, né? Almoço praticamente vai ser almoço e janta, tá? Eu tenho arroz, feijão eu não tenho pronto, mas eu tenho legumezinhos cozinhados do José descongelado, tá? Que quando ele me pedir comida, aí eu esquento rapidinho e amasso com arroz pra ele, ele come. Aqui a Júlia descascou batata, né? E aí eu vou colocar pra assar agora, tá bom? E é isso, vou temperar simplesinho, tá gente? Bem simples mesmo, porque tá muito tarde, tá bom? E aí eu vou temperar com tempero baiano, açafrão, mostarda, tá? Talvez um pouquinho de ketchup, vou jogar um pouquinho de cerveja aqui, colocar as batatas, eu ainda vou lavar e cortar elas um pouquinho menor pra assar rápido, tá? E é isso, tá? Vou ver se eu amasso o alho rapidinho também, tá bom? E é isso gente, bora lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti Gente, ó, já triturei, tá vendo? Poderia triturar mais, mas dá pra fazer assim também, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora do frango, né? E é isso. Aí, ó, coloquei um pouco de sal, uma colherzinha, um pouquinho dessa daqui, ó. Coloquei açafrão, tempero baiano, tá? Mostarda e agora já já vou colocar a cerveja aqui, tá bom? E é isso. E aí 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 Bom, gente, ó, tá aqui, ó, meu frango temperado, tá? Eu fiz um corte aqui nas... Acho que é sobrecoxa, gente. Acho que é. Fiz um corte tanto na coxa quanto na sobrecoxa pra colocar o tempero dentro, né? Pra penetrar, ficar melhor, tá? Ó, fiz em todas, ó. E aí com a colherzinha eu coloquei dentro delas pra melhor... Pra pegar o tempero melhor, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Bom, gente, agora eu coloquei as batatas, né? Pra... Como é que tá, meu Deus do céu? Pra assar. Cortei em rodelinhas, né? Pra ficar fácil de assar. Como o frango tá pré-cozido, tá? Ele tava congelado. E aí como já tá tarde, eu coloquei pra ferver, né? As coxas sobrecoxa pra descongelar e meio que adiantar o processo, tá? Pra assar, tá bom? E é isso. Aí agora eu vou colocar no forno, tá? Passei as batatas de um lado pro outro também, tá? Pra pegar o gostinho do tempero, tá bom? E é isso. Gente, ó, meu feijão cozinhou, tá? Eu não consegui deixar ele de molho, tá, gente? Eu já lavei ele, coloquei na panela direto, tá? E aí coloquei pra ferver sem tampar a panela e aí depois eu coloquei a pressão, ó. Praticamente ele já cozinhou. Gente, eu temperei ele bem simplesinho, tá? Aqui tem cebola, sal e tempero baiano, só. E aí pra gente almoçar, porque eu acho que já é bem tarde, sabe o que eu acho que é? Deixa eu ver se dá pra ver. 4 e 18, tá? E aí, conforme eu congele, aí conforme eu for descongelar os fotinhos, eu posso, tipo, ah, dar uma fritadinha no alho, na panela e colocar o feijão já cozido dentro pra temperar, tá bom? Aí eu vou dar uma esquentadinha aqui de novo, tá? Porque eu vou colocar comida pro José, tá? Vou ver se tem alguma... Ah, o frango praticamente já tá quase pronto. Eu vou tirar uma coxa pra dar pra Júlia almoçar também, tá? Vou dar comida pros dois. E aí, enquanto meu marido chega, eu vou mandar mensagem pra ele vir almoçar. Enquanto ele chega, é o tempo de assar mais um pouco, tá? Principalmente a parte, as maiores, né? Ó, já tá quase assada. Eu vou subir aqui a lanterna. Fletch, ó, tá vendo? Tá quase assada. Eu acabei de dar uma viradinha, as batatas já estão praticamente assadas, tá? Gente, o sabor dessas batatas tá muito bom. Inexplicável, tá? E aí, agora eu vou dar um pouquinho pra eles comerem, tá bom? E é isso. Ai, 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 ai. Eu já lavei toda a louça aqui, gente, ó. Toda a louça, tá? E aí, enquanto eles almoçam, né? Enquanto o restante do frango não assa, o que eu vou fazer? Vou tirar esses tapetes aqui, tá? Vou jogar um desinfeitante no chão. Primeiro, eu vou limpar essa mesa aqui, tá? E aí, vou jogar um desinfeitante no chão e vou puxar a sujeira, porque a casa não tá muito suja, tá? Vou jogar um desinfeitante na privada, lá no banheiro também, tá? E aí, vou puxar toda a sujeira do chão, tá bom? Porque, como já tá tarde, a gente vai almoçar. E aí, amanhã eu tenho um cliente. É feriado, gente. Eu não ia trabalhar. Mas, a minha cliente, uma das minhas clientes, perguntou se tem como eu atender a ela amanhã pra fazer o pé. E o pé é rapidinho, né? E aí, ó, já estendi bastante roupa, ó. Tá? Tô lavando outra remessa, tá bom? Começou a chover de novo, tá? E é isso. E aí, eu vou fazer as coisas aqui rapidinho. Só limpar o chão, tá? É mais sujeirinho assim, gente, ó. Às vezes, tipo, um grão de arroz, um grão de feijão, ó. Descasquei alho aqui, ó. Tem casca de alho. E assim vai, tá bom? E seu José, jogando ali, ó. E assistindo. Jogando e, ao mesmo tempo, conectado aqui na caixinha dele. Tá bom? E é isso, gente. Ó, limpei o fogão, né? Mas, ó, abri a tampa do arroz, ó. Vem cheio de água aqui, tá? Mas eu limpei tudo aqui, tá? Antes de eu colocar o feijão pra... Pois, aí ficou meio embaçado. Por quê? Como o fogão tá quente, eu ensabuei. Quando eu fui passar o pano, foi secando. Ficou embaçado. Eu passei um pano seco, mas não adiantou, tá? Mas, tudo bem. Já comecei a alhar minhas panelas, graças a Deus, porque eu tava sem sabão, tá? E acabei comprando sabão caro mesmo, gente. Porque meu marido me levou no mercado onde tava caro. E eu comprei lá mesmo. Já que ele quer que eu compre, então eu vou comprar, tá? E é isso. Aí agora eu vou dar comida pra eles, tá? Enquanto eles comem, eu jogo um desinfetante e puxo a sujeira. Tá bom? E é isso. Bom, gente. Ó, a minha cama, eu falei pra vocês que eu não ia trocar lençol, né? Nem a da Júlia. Só troquei do meu marido. O banheiro, eu... Aqui é desinfetante com candida, tá? Eu limpei o vidro, o espelho e joguei aqui tudo. Ó, o cês tá até quase vazio. Eu vou deixar essas aqui pra lavar amanhã, tá? Porque eu deixei umas brancas de molho, né? Aí essas brancas aqui são camisetas da escola. Aí não dá pra colocar na candida assim, sabe? Amanhã eu coloco pra lavar com as outras que tá de molho, porque a candida vai tá fraca e não mancha essa parte azul aqui, tá? E aí limpei pia aqui. Limpei tudo aqui, tá? Chão, joguei desinfetante com candida. Essas misturinhas aqui que eu faço, ó. Desinfetante, água e candida, tá? Separei tudo. Chão também, ó. Troquei o tapete, coloquei esse. Aqui, o que tava aqui eu coloquei ali, porque acaba de sujar e depois eu tiro, tá? O chão pro dia eu limpei. Limpei esse espelho aqui também, tá? Limpei aqui, não troquei aqui, só troquei esse, tá? Limpei a mesa também, tá? A gente já almoçou, já é bem tarde, tá? E aí tem as tampas aqui que eu tava usando o forno, né? E ó, aqui eu falei pra vocês que eu só ia passar pano, não ia trocar os tapetes que eu troquei esses dias, essa semana, tá? Acho que foi segunda-feira, então não troquei, tá? E o fogão tinha limpado, mas ó, já sujei. Aqui tem meu feijão, depois eu vou colocar ele pra congelar, tá? E é isso, gente. Não fiz mais nada, tá? Já estendi um monte de roupa aqui também, ó. Mais roupa, agora só falta umas que eu até já cobri a máquina aqui, ó. Eu vou lavar só amanhã, eu tenho mais de lavar só amanhã, tá? E aí amanhã é feriado, eu não ia trabalhar, mas eu tenho uma cliente pra fazer só o pé, tá? E aí passei um pano aqui também, ó. Coloquei umas roupas ali naquele varal, que é de parede, que eu sempre penduro ele ali, ó, tá vendo? E aí eu faço uma gambiarrinha ali, ó, e dá pra estender as roupas, tá vendo? E é isso. Tá? Bom, gente, agora eu não vou fazer mais nada, tá? Eu vou editar esse vídeo, vou postar já, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? E é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí